Então vamos falar de faraó de fim de hoje, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenji Sankseya Waker, porque o faraó já foi buffado aqui no servidor global, só não alteraram as suas skills Isso mesmo, inclusive hoje, se boiar eu faço até uma levezinha jogando com o nosso faraó buffado E mais um pouquinho de cardia também Então aqui ó, como vocês podem ver, ele não tá aplicando queimadura nem nada Ele tem alteração nessas três skills aqui E depois de apresentar aqui no global, a gente vai lá pro chinês Pro chinês vocês vão ver como, cara, como tá da hora Bandinha, bandinha é meta, galera, bandinha é meta Com certeza vai ser meta Deixa eu colocar uma luna aqui ó Pra agilizar aqui no processo do nosso amigo Então pra quem não entende, já entendeu um pouquinho mais aí do buff do faraó, tá? Então ele vai ter esse daqui ó Quando você usar a skill 2 dele, ele vai ter 60% de chance de aplicar a stack de queimadura, tá vendo? É aleatório É aleatório No alvo principal, se não me engano, é certeza Mas nos outros dois é aleatório O Sorrento, tá? Eu acho que o Sorrento não recebeu buff não É, o Sorrento ele não recebeu buff Então eu acredito Que o faraó, ele deve ter vindo como patch errado aí Porque era pra ter vindo com o Sorrento Que no chinês, o Sorrento já foi buffado, né? Pegou junto ali com o buff Então vamos aqui pras outras skills do faraó Ó o ataque básico dele Aplica queimadura Delícia E aqui ele estoura as queimaduras igual ao Lune Então todo dano acumulado ali O inimigo vai tomar duas vezes Olha o tanto de dano que ele causou Cara Quem diria que esse cabelinho de chanel Como dizia aí a Dig Joy Vai aparecer muito aí no PVP Vamos agora lá pro servidor chinês Agora que vocês entenderam como é a mecânica dele Então no segredo de PAMI Já tem aqui, né? A armadura do faraó disponível Eu acredito que ele esteve estar mexendo aí no faraó pro global O faraó deve chegar Eu especulo Semana que vem Vamos conferir aqui qual que é a peça mais cara dele Ó, então vai ser a harpa, né? A harpa vai ser a peça mais cara dele Aparentemente, né? Já que foi a primeira ali Que apareceu E esses são os eventos Que chegou aí no chinês Inclusive, né? Então é isso Teve aquele banner lá, né? Do Doki, do Xion Sempre juntos Eu não sei o que seria aquele banner Se vocês souberam Se vocês estão sabendo Comenta aí, tá certo? Eu vou mostrar aqui umas replays Eu jogando com eles O faraó Então, bora lá As três últimas aqui, ó Vamos nessa daqui, ó Jogando Com o faraó Com o Lune Né? Sem tapinha Sem tapinha O faraó com o Lune Super de boaça Pra vocês verem Que delícia que tá Cara, tá assim Tá fenomenal Fenomenal Então aqui A estratégia que eu utilizei É o quê? O Lune Buffar o Orfeu Que aí o Orfeu Vai aplicar queimador Em todo mundo Lembrando O faraó Ele Aqui é o inimigo Tati faraó Também, né? Então gostei desse gameplay Com o inimigo Tati faraó Se o inimigo Tiver gastado energia Ele aplica O dano Mais de uma queimadora E duas aleatórias Tá certo? Então aí Eu invoquei o Cerberus O Cerberus Já começa a invocar Aqui O... Como é que fala? As queimaduras Olha lá O Cerberus Vai atacar Vai aplicar queimadura E como o Orfeu Não seleciona ninguém Ele ataca um aleatório No caso Ele atacou aqui A Sasha Tá certo? Então olha O tanto de queimadura Pro Lune E pro próprio faraó Né? Porque se o faraó Ativar a sua skill 3 Ele também vai estourar As queimaduras O cara invocou ali O... Como fala? O Cerberus Lembrando que o Cerberus Ele fica acumulando O dano Quando você Quando ele é invocado E os seus aliados Estão com Com esse efeito roxo Né? Do faraó Então olha só Cara Tá muito forte Véi Tá muito forte Eu quero ver isso no DG Vai ter mais dois vídeos Ainda do faraó Essa semana Possivelmente Vai ter o faraó Eu jogando com ele Só bufado Sem CR No DG E a live deles Caso eu faça a live dele Hoje à tarde E Talvez Tenhamos aí também Quer dizer Eu não sei se esse vídeo Vai sair No mesmo dia Porque se sair O Depterus Eu vou dar prioridade Para o Depterus Né? Mas enfim Aí no caso Olha só O Lune Eu já Já vou dar Acho que contado A galera Tudo ali Com três queimaduras O dano não parece Tão legal assim Do Lune Aqui Né? Coitado Ele não está Cosmato com dano Aí ó O faraó Usou sua skill Olha o dano Que o faraó Causou Fora da ação dele Né galera O Orfeu Já usou sua skill Ali Já foi no Alone Alone O faraó O faraó Do inimigo Faleceu A Obafka Também faleceu Mas levou O meu Orfeu Junto Né? Os ventos Aí não Tancou Infelizmente Ó aí ó Continua Queimadura Só a Sasha Ali já vai falecer Pela queimadura E aqui Teve uma coisa Chata Né? Que foi o que? A Sasha Ela deu A morte suspensa Aqui pro Orfeu Então olha só Como Poderia ser perigoso Imagina se o Orfeu Conseguisse Dar kill Em todo mundo Aqui Ele inclusive É imune Né? Então a Sasha Aqui Já imagino Os Orfeu Aí Com ele Sobrando E ainda dando kill Em todo mundo Com essa imortalidade Temporária Dele Véi Só pra vocês verem Como a Sasha Né? Pode fazer vitória Até mesmo Depois dela falecer Então a gente tem que esperar Cruz os dedos Aí do Todo mundo Tancar o Orfeu Se fosse o Lune Né? Aí ele estaria Bufado Ali ainda Com o Lune Porque aí a Pandora Começou a ficar louca Ali Vai começar a dar ataque base Porque é uma animação Mais rápida Né? Cara Comenta aí O que vocês estão achando Desse farol Eu estou achando Sim Muito show Então aí Ele faleceu Então vou mostrar Mais outra gameplay Aqui pra vocês Do farol Aproveita esse momento Aí pra deixar Aquela moral Que seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar Aqui Eu tive uma derrota Nos testes que eu fiz Contra a formação de gelo Né? Porque Não Não perdi não O cara desistiu Porque a Pandora Ficava curando Né? Toda vez que saia Do congelamento Aqui eu vou colocar Essa replay aqui Porque ela foi bem rápida Então Vou até deixar aqui Vezes 3 Só pra vocês verem Um pouquinho mais Então Então Como fala Bootei ali O Orfeu Mesma estratégia Roubei a energia Ali do Lune Se eu conseguisse Roubar 2 de energia Tivesse alguém Pra gastar 2 de energia Daria pra usar O Sorrento Também, né? Aqui eu coloquei O farol Na frente Do Orfeu Pra ele Ganhar sua energia Né? Se possível Olha só Que delícia E lembrando Né? O O O O Cerbro Ele fica disponível Pra tomar dano Do inimigo Então Aqueles inimigos Que atacam aleatoriamente Tipo Vamos lá Um Radamantes Um Afrodite Por exemplo Poderão Desperdiçar Os ataques No Cerbro E se o Cerbro Falecer também Ele Renasce Na vez do farol Novamente Super roubado Aí Já existiu Teminha aqui E vamos agora Pra Comp mais roubadinha Né? Do farol E a comp É o compartilhamento De dano Do Cerbero Então O seu time Fica muito Mais Tanque Tenha O aumento De defesa Mais o compartilhamento De dano Do Cerbero Do Cerbero Com o Cerbero Com o Cerbero Muita queimadura Daria pra tirar A Juni Pra tentar O Lune Poderia Mas Não sei se seria Muito arriscado Né? Sem defesa E tal Ali ele já tá Arrebentando Como eu Olha o soltão De dano Que ele causou Em mim Lembrando Que ele tem que Causar dano Em 7 Já que o Cerbero Também Tá tancando Bastante E olha Que o Cerbero Nem está Na Na Pimpadeira Só a minha Pandora Quase faleceu Ativei Lá A Serenata Dela Gerou um Shudizinho A mais Pra mim Pra eu Tancar Ataquei Ataque básico Queimadura Tomei Dano De novo Todo mundo Agora já tá Mais resistente Todo mundo Já tá Com a Dissonância Ativada Ativou De novo Serenata Então gerou Mais um Shield Pra mim E vai Estourar Não Ele roubou Energia Só que aí Ele só vai Aplicar Queimadura Pandora Curou Ali Ninguém Sabe Por que Ele deu Um reset No Orfeu Pra tentar Tancar O dano Do Orfeu E aí Como é Considerado Controle O reset A Pandora Bugou Será que O bug Da Pandora Vai voltar Olha lá Tá curando Até o server Como vocês podem ver Ela curou Todo mundo Eu acho Que a Pandora Se ela tivesse Um limite Curando No máximo Três Vezes Seria Tá ok Fica muito Roubado Desse jeito E aqui Agora é a hora Do tapinha Duplo tapinha E todo mundo Dando assistência Em cima Da assistência Né Agora o server Já tá Na Vai estourar Deixa eu ver Ó Aplicou Ali Mais queimadura Ainda Embora Nem consegui Ver se tem Queimadura Ou não Aí ó O server Varreu A Saori Do nada O Solentos Falou A minha vez Agora Botou Todo mundo Pra dormir Aí ó Deu um ataque Básico Ali Na Pandora Pra finalizar O Tanato Que a gente Tá ligado Que a Pandora Odeia o Tanato Vocês tão ligado Né A Pandora Que o Tanato Fosse Expurgo Da fase Do mundo Né Podemos dizer Assim Então galera Esse aí É o faraó Desfinge Um cara Que tá Muito da hora Provavelmente Deve se tornar A meta Mas Eu vou Procurar Gameplays Dele No Duelos Galácticos E quando Encontrar aí Umas duas Três gameplays Eu trago aí Pra vocês Pra gente Conferir o desempenho Mas acredito Que sim Vai se tornar A meta Só temos que esperar Aqui se vai A galera Despertar ele No servidor chineses Ou não Mas eu tô Muito hypado Com ele Então é isso Eu vou ficando Por aqui E não esqueça De deixar aí O que você Achou do faraó O que você Não curtiu Do faraó E que escombinhos Que você pensa Estratégias De usar aí Com o faraó Beleza Eu pensei aí Por enquanto Com o Lune E obviamente O Feu Mais faraó Eu devo jogar aí Provavelmente Com esse time aí E vocês vão ver Sem a versão de CR Nos duelos galácticos Com o faraó Abufado em breve Já ia me esquecendo Já ia me esquecendo né galera Mas temos aí O bônus Do faraó Se eu não me engano Não teve alterações 220 de ataque cósmico Mais 500 de PV Indo aqui em Códice Eu não lembro O que ele vai ter aqui Se não me engano É 100 de PV 120 200 Aqui é ataque cósmico E PV O interessante É speed né Ele vai ter mais 35 de speed aí De interessante Fechou Mas aqui é mais PV e defesa Não sei se é PV Agora eu não tô com a tradução Fechou Então é isso Até o próximo vídeo Valeu E fui